Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você, farol de milha da SANS pro veículo IARES 2018 e 2019. Muito legal o farol de milha da SANS, também conhecido como farol auxiliar ou farol de neblina. Vai facilitar a sua vida aí no dia a dia, nas estradas, trazendo o que? Segurança pra você e pra sua família. É um item muito importante pro seu veículo, tanto pra área de segurança, como também pra deixar o seu veículo mais estiloso, né? O farol de milha aí pro seu IARES. Aqui nós temos a lente de acrílico, essa parte aqui da moldura, ele é um plástico super resistente, né? É um plástico injetável, aqui nós temos os encaixes do farol, o kit é composto com o par do farol, esse par de moldura, os chicotes e alguns acessórios de instalação também. Aqui a moldura, tá vendo? Tem o lado direito e o lado esquerdo da moldura, também um plástico injetado, com um designer super bonito, né? Pro seu veículo. Aqui todos os encaixes que o instalador vai fazer o procedimento pra você. muito legal, muito resistente à moldura. São as duas molduras no preto fosco, tá vendo? Bem legal essa moldura aqui pro seu veículo. E aqui os dois faróis que já vão com a lâmpada lá interna, tá vendo? O globo cromado, super legal. Também com a lâmpada original, a lâmpada halógena. O chicote com acabamento perfeito, conectores de alta pressão, qualidade indiscutível. Aqui, ó, todos os fios já vão encapados com os chicotes, né? Bem feitinho, com espaguete, os conectores. Acompanha esses dois chicotes aqui. E olha que legal o botão. Padrão original, o botão do seu veículo aí, ó. Encaixe também do seu botão do kit do farol de milha. Acompanha esses parafusos. E essas aqui, essas cintas, né? As cintas Heleman, as abraçadeiras, em foca gato, como vocês já conhecem aí. Então aqui está o kit de farol de milha. Também conhecido o kit como no kit de neblina ou farol auxiliar. Eu tenho certeza que você gostou. Faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.